Pessoal, nós viemos fazer uma visita e, claro, almoçar aqui no Lebife, do Jacan. Dá uma olhada na foto dele aqui, tá? Vamos ver como que é e vamos dar uma nota depois desse restaurante. Lebife, acompanha com a gente. O corte, você escolhe o corte, escolhe o ponto e escolhe o moço. E aí está incluído o valor desse corte. Uma saladinha verde de entrada, parofa e batata frita à vontade. Quando o corte chegar na mesa, vai passar um rodízio de guardiçóis. O marroquino, arroz branco, lasagna, berinjela, creme de espiracu, fris no azeite, aboca, ceboa assado e batata gratinada. Isso é a vontade que está incluído o valor do corte. Beleza, aí a gente escolhe o corte e o ponto. Isso, corte, ponto e moço. Esse corte é para um, para dois? Para uma pessoa. Olha só as facas. Como chama? Bom, meu, vai ser esse aí. Trecote. Qual o ponto? Corte. Mas o ponto é vermelho, ele deve medir isso. Não. Quanto mais? Vai ser o ponto. Ah, eu vou querer no ponto. Tá, trecote, ponto também. Isso. Quatro, trecote e o molho. E o molho. Só que esse corte o seu. Só que se vocês quiserem, eu posso mandar um mix de molho. Se vocês quiserem, eu posso mandar um mix de molho bem da vez. Isso, 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 isso. E aí o ponto? Qual que é o seu ponto? É, no ponto mesmo, assim, sem sangue. Não, é, o ponto da casa, ele é mais... Então é o meu ponto mais também, então. Não é lá sangrando. Não, não é lá sangrando. Não, não é, não é, não é. Claro. Chegou a salada. Dá uma olhada na salada. Salada muito bonita. Obrigado. A Isabela pegou uma limonada. Olha como ela é bonita. Tá? E a Helena pediu também. Tá? Vamos ver se a salada é boa, meu. Chegou o bife. Qual o nome desse bife mesmo, colega? Trecou, senhor. Como? Como? Não pediu. Entrecou. Entrecou. Que corte seria ele? Essa é uma parte do contrafilé, senhor. Ah, uma parte do contrafilé. Olha que bife grande, gente. 320 gramas de carne. 320 gramas de carne. E aí o arroz vem junto com as guarnições. Tem um que ele tá mais passado. Os dois são o ponto mais, esse também são o ponto. É o ponto. Ah, tá. Você vê que ele tá um pouco mais alcinho aí, né? Isso. E a gente pega os molhos e põe nele. Isso. E o que é isso aqui? Esse é um tomate assado, tomate marinado com farofa, senhor. Que legal. Pode falar. Ó, aqui nós temos molho de queijo rupi-por, molho de queijo rupi-por, mostária de jol, bernese e molho coave. Molho coave à base de pimenta, tá? Tá. Obrigado. Obrigado. Agora a gente vai comer. Como vocês sabem, eu não fumo eu comendo, tá bom? É legumes no azeite. Coloca pra mim um pouquinho. Legumes no azeite, gente. Olha que bonito. Vem no prato. Isso aqui é batata frita. Olha que legal. Acho que agora tá chegando o que mesmo? Lasanha, perejela. Já tem aqui, ó. Lasanha com abelha em gel, ó. Agora fala. Cebola e abóbora assada. Pode pôr pra mim. Cebola. E abóbora assada. Olha que bonito, gente. Água na boca, hein? O meu prato não tá ficando. Esse aqui é o petit à toa tradicional, ó. Vou abrir aqui pra você ver. Nossa, que toque. Olha que legal. Boninho que é molhado de mão por dentro. E sorvete normal. E que toque esse aqui, Zabal? E sorvete creme. Aqui é o arroba do Instagram do restaurante. Arroba Leandrari Bic. E esse? E esse aqui é o creme bruleiro. Que tem a casquinha de açúcar. Quebra ele pra gente ver. Quebra ele, mano. Olha isso. Muito top. E é gostoso, Zabal? Muito. Muito bom. Como eu falei pra vocês, agora eu vou comer, né, gente? Tá. Esse é o Jacan, pessoal. A foto dele aqui é o dono do restaurante. Tá? Olha lá. Esse restaurante está no Guia Michelin. E aqui tem outro também, o Guia Michelin. Então, é o restaurante que tem esse Guia Michelin aqui. Tá? Quem não sabe o Guia Michelin, é um dos melhores restaurantes do Brasil. Restaurante de carne. Olha lá. E bife. Tá? Muito bom. Mesmo. Agora a gente está saindo do restaurante. Que nós já acabamos. Tchau, tchau. Tchau, meu povo. A gente tem. Obrigado. Tchau. Tchau. Acabamos agora. Nós almoçamos no restaurante. E agora a gente vai embora, hein? Deixa a sugestão, gente. Quem estiver em São Paulo, uma boa carne aqui no Le Bif. Ó, quem não for inscrito, se inscreva no canal e deixa o seu joinha. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.